Está preso o suspeito de estuprar duas enteadas dele em Vespasiano, na Grande BH. Segundo a polícia, o homem que é cabeleireiro, cantor de música sertaneja e frequentador assíduo de uma igreja, cometia o crime desde que as vítimas eram crianças. A suspeita é de que os abusos aconteciam há nove anos. Segundo a polícia, Everson Máximo Costa, de 37 anos, também mantinha as enteadas de 16 e 18 em cárcere privado. Ele sempre levava as meninas para a escola, as meninas nunca saíam sem ele, então elas não podiam frequentar a casa de parentes, a casa de amigos. Ele levava elas na escola e buscava elas na escola também, e quando ele saía para trabalhar, ele trancava elas dentro de casa. Numa conversa por telefone com a delegada, a estudante de 18 anos diz que a mãe, que vivia com o suspeito há 13 anos, também sofria agressões físicas e não sabia dos estupros. Eu tinha nove anos de idade, quando tudo isso começou, ele começou a abusar de mim primeiro. E minha mãe é inocente, ela é inocente. Minha mãe não é culpada, ela não sabia de nada. Ainda de acordo com a polícia, a história só veio à tona, porque no início da semana passada, a enteada mais velha de Everson conseguiu fugir da escola e pegar um ônibus para a Bahia, onde o pai biológico dela mora. Dois dias depois, a enteada mais nova chegou ao colégio com marcas de violência e os cabelos cortados. A diretora então desconfiou da situação, acionou o conselho tutelar, que procurou a família e só então a delegacia foi acionada. Esse parente que não quis se identificar, alega que mesmo desconfiados da agressividade do padrasto, familiares não suspeitavam dos abusos. A gente sempre perguntava mais para a mãe das meninas, perguntava se ia sofrer alguma agressão, que a principal suspeita é essa, se ele sofreu alguma agressão dele. E ela sempre falava que não, mas ficava evidente pela reação dela, os vizinhos sempre falavam o que acontecia nas agressões. Todo mundo achou que simplesmente era uma família mais fechada, ninguém nunca imaginou que aconteceria coisa desse tipo, não. Na delegacia, o cabeleireiro, que também é obreiro de uma igreja e cantor, numa dupla sertaneja com o irmão gêmeo, chorou e se declarou vítima de vingança das enteadas. Isso é mentira, ninguém prova isso. Mas por que você mantinha elas então presas dentro? Eu não mantinha ninguém presa de casa não. Eu não deixava elas ficarem soltas, então ela me jurou que um dia ia me pôr na cadeia.